Nós estamos exatamente agora meia noite, estamos aqui na Lega das Criações confeccionando as camisetas da galera que vão participar do bloco Os Malvados esse aqui é o Mark Screen, o nosso design tem uma equipe legal também, para conferir a hora são exatamente meia noite e dez minutos e nós vamos mostrar aqui a galera, essa galera está desesperada olha mesmo, eles estão prometendo que vão balançar dar aquela balançadinha junto com o Elchan na praça eita rapaz, olha aí esse daqui puxando o saque dos patrocinadores nosso modelo eu quero falar, como é teu nome? Pedro Ito o que é que você espera para o carnaval de 2012? muita paz, saúde e curtições para a galera dos malvados como foi a ideia de criar o bloco dos malvados? aí eu saio com o Joaquim Neto ali, que deu a ideia de a gente criar o bloco aí cadê o Joaquim Neto? e aí, como foi a ideia de criar o bloco dos malvados? cara, surgiu aí uma equipe de som lá de Fortaleza, cara, aí nós somos fanáticos por som aí surgiu aí, é os malvados aí na cabeça e no coração e muita mulher por que os malvados? porque nós somos malvados com as mulheres eles fazem malvadeza com as mulheres as mulheres não gostam dos santinhos, só dos malvados é um furando o olho do outro nada de quietinho nem santinho, é os malvados é um furando o olho do outro aí como é que é? furando o olho do outro aí o que quer dizer isso aí? viu? traduz, traduz é o tomando a mulher do outro aí caramba, meu irmão, como é que é esse negócio aí, cara? boa associação, pai e aí, meu irmão, e no carnaval aí, como é que é esse negócio? diz que é um troca, troca, beijar, tem que beijar ninguém, ninguém, ninguém diz aí a mulher dos cabos de fora é se beber é dó, meu filho, a gente perde tá vindo o bloco aí, o Segura Velha, lá de Fortaleza da galera de Pentecostes nós mete a porrada não, aí a galera aí são convidados a galera são gente boa, cara nada a ver nós somos uma mulher nada a ver então, então é isso aí nós estamos aqui exatamente mostrando que o Pentecostes é uma terra acolhedora uma terra boa uma terra onde a galera põe a mão na massa e, na realidade tirando as coisas ruins que tem por aí o resto fica só filé e é só alegria nesse carnaval de 2012 não pode vir que a gente acolhe aqui é o blog Notícias de Pentecostes tá chegando junto exatamente com a galera olha aí como é que tá sendo feito aí, ó beleza? muito bem é Os Malvados é o blog que vai dar o que falar nesse carnaval de 2012 e com certeza já tá sendo um dos mais falados de Pentecostes se liga aí no Facebook galera que você nem imagina como é que tá sendo é, é, é o blog, né Os Malvados portanto isso aí e vamos esperar as atrações do carnaval aqui na Praça de Pentecostes nesse ano de 2012 valeu galera! valeu! 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 calou! valeu! valeu! valeu!